Entregar o troféu, eu chamo ao palco a Mulher-Gata. Melhor nesse cheiro. Esse perfume. Surpresa. É a Bel Pasquim. Ela tá viva. Meu Deus, é a Bel. Você sabia disso, não sabia? Yeah. Milagre, milagre. Deus devolveu a vida, minha querida sobrinha. Milagre, que bom que você tá aí, Bel. Belzinha, Bel. Milagre, milagre. Parabéns ao casal vencedor. Palmas, palmas pro casal mais apaixonado da noite. Meu amor, você tá viva, eu não acredito. Eu sofri tanto, pensando que... Eu sofri o tanto que em menos de três dias você já tava aqui na frente de todo mundo se esfregando com a sua amante. O que você tá falando, meu amor? Vem cá, Leona. Vem cá, Leona. Você não gosta de fato? Aproveita, Leona. Aproveita o momento. Fotografa bastante, vai, gente. Fotografa ela. Meu Deus, Pasquim, como é que você se salvou daquele acidente? Alguém mais sabia que você estava vivo? É porque veio revelar a sua identidade nessa festa. Pra mostrar pra todo mundo que esse cafajeste aqui com quem eu fui casada, tava aqui comemorando a minha morte com a amante dele na frente de todo mundo. Quanto a esses dois canalhas, podem fotografar? Estevam Pacheco e Leona Montini. Meu Deus, e agora o que a gente faz, Otaviano? Vamos atrás deles, hein? Ih, meu Deus, a Bel tá viva. Gente, que barraco. Tá vendo, Chico? Esse pessoal da alta sociedade que você acha tão chique também faz barraco aí. Mas barraco de rico é outra coisa. Dá na televisão. Todo mundo lindo, usando roupas caras. Até os motivos são grandes. Grandes traições, grandes heranças. Droga, vou tomar um banho, um calmante. Vou dormir, abre logo essa porta. Também não vejo a hora de deitar. O que é, Estevam? Não tá abrindo. Como assim não tá abrindo? Me dá sua chave, vai. Eu não tenho chave daqui, Estevam. Abre essa porta. Não tá abrindo, Leona, não tá ouvindo. Como assim não tá abrindo? Tamo no andar certo? Não, não tá. Lógico que tá. Eu morei aqui meses. É bom, Estevam. Seu Estevam, acho melhor você não continuar tentando invadir a casa da Dona Bel. Como assim invadir? Eu moro aqui, Sua Anitta. Sou casado com a Bel. Seu Estevam, a Dona Bel foi bem clara. Deixou ordem pro senhor não entrar no prédio. Como é que é? E se o senhor não sair por bem, vai ter que sair por mal. Que isso? E ela deixou essa mala pro senhor e disse que o resto manda depois.